Nasaan konnichiwa, bem-vindo para mais um vídeo no canal. Muitas pessoas me perguntam, vale a pena aprender japonês com música? Para quem acompanha o canal desde o começo, eu sempre digo que é um pouco complicado aprender o japonês com música. Porque muitas das músicas, eu acredito que não só na língua japonesa, como em qualquer outra língua, dependendo da música, é como se fosse uma poesia. Então, a gente não vai falar exatamente daquele jeito. A gente não vai usar exatamente aquela frase, aquele tipo de palavra, porque eles escolhem as palavras que entram no ritmo da música, que soam melhor. Porém, se você souber escolher a música certa, eu acho que vale a pena sim aprender com música. Porque assim, mesmo você não aprendendo o jeito de conversar, né? Você vai estar aumentando bastante o seu vocabulário. Então, hoje eu resolvi trazer músicas japonesas, que eu acho que vale a pena a gente aprender com a letra. Eu vou apresentar cada uma delas. Tem a tradução, porque eu espero que vocês façam a tradução vocês mesmos. Mas eu vou falar um pouco sobre a música, do que que se trata. E também vou deixar os vídeos que tem a letra. Então, primeiro, eu vou apresentar as músicas. Você escolhe a música que você interessou. Você pode dar até uma ouvidinha nela. Se você gostar do ritmo, se você gostar do jeito da música, você começa a traduzir ela. Para deixar mais divertido, você pode começar a escutar a música sem ver a letra e tentar captar algumas palavras que você talvez já conheça. Depois, você traduz a letra. Depois que você souber o significado da letra, você pode começar a acompanhar. Então, você vai estar aprendendo o vocabulário. Você vai estar aprendendo pelo ouvido, a audição. E você também vai estar falando. Então, vai acostumar a sua boca também para falar. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero apresentar a música. O cantor chama Hiraiken. Ookina vem do oki. Oki é grande. Então, grande o que? Furu dokei. Furu, furu. Esse canto de furu é de furui. Furui é antigo. E dokei o. Toukei é relógio. Então, o grande relógio antigo. Do que se trata essa música? O personagem principal é um oji-san. Oji-san. Ele fala bastante de oji-san. Oji-san é um vô. Um vovô. E a música é sobre o senhor e esse velho relógio. A letra dessa música, ela é bem fácil. Eu posso até dizer que é até um pouco, vamos dizer, infantil. Com um palavreado bem simples, que talvez você que esteja começando o estudo da língua japonesa, já pode captar bastante também, porque ele canta bem devagar. Se você ler a letra, provavelmente você já vai entender um pouquinho sobre do que se trata. E no refrão, ele usa bastante uma onomatopeia. Para quem não sabe o que é uma onomatopeia, eu tenho um vídeo explicando e eu vou deixar aqui em cima e também na descrição desse vídeo. Resumindo, onomatopeia são os sons que a gente cria com as nossas letrinhas. Essa música fala de um relógio. O som que a gente descreve o barulho da agulha do relógio, em japonês é E ele fala bastante nessa música, no refrão É uma música um pouco infantil, fácil de entender. A próxima música é o É uma das minhas cantoras favoritas do Japão. Ela mistura bastante o inglês nas músicas, ela até acha que tem um álbum em inglês. E essa música, o First Love, é uma música que eu tenho bastante memória, porque eu era bem pequena quando saiu essa música. Mas eu gostava muito, eu adorava também cantar. Então, essa música, quantos milhões de vezes eu cantei no karaokê? Já nem me lembro. É uma balada triste. É o fasto rabo dela. Fasto é de primeiro e W é love, amor. Então, é o primeiro amor dela. Mas que eu acho que eles não estão juntos, pelo que eu tô vendo aqui. Como no refrão, a maioria é em inglês, eu acho que é uma música bem fácil de traduzir. Como é uma balada, ela também fala bem devagar. Você pode prestar bastante atenção no ouvido e depois cantar com ela, acompanhar ela na música. A próxima música que eu quero apresentar é o Mikazuki, Mikazuki da Ayaka. Mikazuki significa lua crescente. É uma letra triste porque, obviamente, ela ainda gosta da pessoa. Mas, por alguma razão, eles não podem ficar juntos. Na música, ela fala Futatsu ni wakarete, betu-betu no hou, aruiteku. Futatsu ni wakarete, futatsu, significa dois. Wakarete é dividir ou separar. Então, dividido em dois. Betu-betu no hou, aruiteku. Betu-betu é separadamente. Hou é direção. Aruiteku é ir andando. Aruku é andar. Aruiteku vai andando. Então, eles dividido em dois. Vamos andando em direção separado. Em direção dividido. Ela foi pra esse lado, ele foi pra esse lado. É uma música triste. A próxima música que eu quero apresentar é uma música do Kobukuro. Kobukuro é uma dupla. E a música se chama Eien ni Tomoni. Eien ni Tomoni. Eien é pra sempre. Tomoni é juntos. Então, juntos pra sempre. Essa música é aquela música, assim, que todo mundo quer usar no casamento. Todos os japoneses querem colocar essa música no casamento. Porque fala de um casal que vai ter um futuro, que espera um futuro, que vê um futuro maravilhoso pela frente. E, claramente, eles querem ficar Eien ni Tomoni. Juntos pra sempre. A próxima música é do grupo Spitz. Spitz. Acho que são quatro ou cinco homens. E as músicas dessa banda são muito gostosas. Elas não falam só de amor, mas elas falam de um monte de coisa. E foi um dos primeiros CDs. Que, na época, até o CD do Japão era bem pequenininho. Sério, era desse tamanho o CDzinho deles. Foi, acho que, um dos primeiros CDs que eu comprei com meu próprio dinheiro. Na época, o CD só vinha com uma ou duas músicas. Não era dessa música. Essa música que eu quero apresentar hoje é Cheri. Chama Cheri. Cheri, de novo, é em catacaná. Porque vem do inglês. E é cherry. Cherry, cereja. Essa música eu quis colocar aqui porque, na verdade, eu gosto dela. Só que ela é um pouquinho nível alto pra ser traduzido. Ela usa uma letra, assim, um pouco até poética. Mas eu acho que vale a pena porque a música é boa. E porque você pode aprender também algumas palavrinhas, assim, um pouco mais difíceis. De um jeito diferente que talvez você conheça a palavrinha, mas não dessa forma. Então, eu achei bem interessante. Pra você, pra você que escolheu essa música pra traduzir, pra entender melhor, Essa música fala de um casal, do primeiro amor dele. Só que ele teve que separar dela pra ir atrás de alguma coisa. Ou seja, o sonho dele, de... Não sei se era de música na época ou o que que é. Mas ele teve que separar, ir atrás de um sonho, de alguma coisa. Mas ele leva isso num jeito positivo. A próxima música, pra gente não ficar nesse tema só de amor, de romance. A próxima música fala da vida. Ue o muite aru kou. Ue o muite aru kou. Do Sakamoto Kyu-san. Essa música e esse cantor é muito antigo. Se você procurar o vídeo, você vai poder ver o quanto antigo é. E o título é... Ue o muite aru kou. Ue é pra cima ou cima. Muite vem do muku. Por exemplo, hidari o muku. Hidari é esquerda. Então, olhar pra esquerda ou virar pra esquerda. Assim, botar você em direção à esquerda. E ue o muite, então é pra cima. Aru kou. Aru kou é... Vamos andar, vamos caminhar. Aruku. Aruku é andar. Então, vamos andar olhando pra cima. Então, é uma música bem positiva sobre a vida. E a letra também é bem simples. E a última música é do Sumap. Sumap, que é um grupo também. Eles já não... Eles se separaram. Mas é um dos maiores grupos de cantores do Japão. Eles não são só cantores, como eles são apresentadores, eles são atores. No Japão, geralmente, eles fazem de tudo. E a música também é sobre a vida, o jeito de ver a vida. E se chama... Sekai ni hitotsu dake no hana. Sekai ni hitotsu dake no hana. Sekai é mundo. Hitotsu dake. Hitotsu é um. E dake é só. Então, só um. Hana. Hana é flor. Então, apenas uma flor nesse mundo. Essa música é uma das mais famosas desse grupo, do grupo Sumap. E fala que a gente pode ser diferente. Cada um é cada um. Cada um é hitotsu dake no hana. O hana. A flor sendo um indivíduo. E eu acho que essa música fez bastante sucesso. Porque nas músicas japonesas, pelo menos que as populares, não falam muito sobre esse aspecto da vida. De ver cada um diferente. De cada um ser diferente. É uma coisa boa. E tal, tal, tal. Então, eu acho que foi uma das chaves dessa música ter sido tão... Uau. Ela é um pouco mais rapidinha. Eles cantam um pouco mais rápido. Mas o vocabulário é bastante interessante. Então, eu espero que possa ajudar você. Bom, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha se interessado por alguma música. Eu sei que é difícil a gente traduzir esse tipo de música. O japonês para o português. Às vezes, não vai fazer sentido nenhum. Mas, eu estou aqui pra isso. Então, se você precisar da minha ajuda, por favor, coloque aqui nos comentários. Escreva nos comentários qual a sua dúvida. Se você não entendeu a tradução disso. Se você procurou, procurou, procurou. Alguma tentou entender, mas não conseguiu. Por favor, deixe nos comentários. E também, você pode me mandar mensagem no Instagram. Eu acho que eu vou ver mais o comentário daqui do que o do Instagram agora. Estarei aqui pra ajudar você. Se você quer passar essa dica para o seu amigo que também está aprendendo japonês. Por favor, compartilhe o vídeo. Não esqueça de dar o like. De deixar o like. E vejo você na próxima. Jānei, bai bai.